Na hora da compra, os pacientes estão substituindo o medicamento indicado por um outro mais barato. É o que mostra um levantamento do Instituto Febrapar de Pesquisa e Educação Continuada, um órgão ligado ao comércio de produtos farmacêuticos. A pesquisa da Federação Brasileira de Redes de Farmácias Independentes, a Febrapar, põe em números o que na prática acontece há muito tempo. Sempre que possível, o consumidor prefere comprar o medicamento genérico ou similar. E o motivo é um só. A pesquisa mostra que apenas 24% dos consumidores saem da farmácia exatamente com o mesmo produto que foi comprar. 31% trocam alguns dos medicamentos da receita. E 45% trocam todos os remédios receitados. A troca é por conta própria ou por indicação do farmacêutico. Entre os consumidores que substituem os medicamentos receitados, 97% dizem que é pelo preço. O presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos diz que num momento de crise como esse, as farmácias precisam ter estratégia para continuar ganhando. Quem está trabalhando com produtos que concorrem com o genérico vai ter que ter uma estratégia. Tem laboratórios que têm aquele desconto, né, quando a gente se inscreve num programa, né, justamente para... Então, cada um tem a sua tática e a sua estratégia para fazer frente a isso. E eu acho que quem ganha com isso é o consumidor. Mas, para o consumidor, o que importa é a relação custo-benefício. O medicamento genérico ou similar pode custar até metade do preço do remédio com nome comercial. E a farmacêutica garante a eficácia. Vai funcionar do mesmo jeito que o medicamento prescrito. Desde que seja obedecida essa troca aprovada pela Anvisa e que pode ser feita na farmácia. E a farmacêutica garante a eficácia.